Música Boa tarde, segundo força na peruca meu amigo Que mais uma semana se inicia, graças a Deus Que bom que você tá aqui comigo Segunda-feira, você já sabe, é dia de prosa na cozinha E hoje a gente vai prosear muito, viu? Porque eu recebo uma mulher incrível É a Alécia! Olha ela lá, linda, maravilhosa Essa mulher aí faz o melhor pudim da vida É o pudim maravilha, gente E não é só pudim que ela faz não, viu? Essa mulher tem uma mão maravilhosa pra cozinha E um coração também desse tamanho, ó Hoje também tem julgato no nosso quadro Poderosamente e o Fazendo A Diferença aqui está demais Então fica aqui com a gente E bora pra nossa cozinha já Ai gente, eu sou chata Cortar essa ponta aqui só pra ficar igual as outras Né? Ufa, os virginianos em casa Graças a Deus, Mira, obrigado E já estamos aqui na nossa cozinha E essa daqui é a Alécia Santa Rosa Empresária, direto de Monte Aprazível Para todo mundo, né Alécia? Bem-vinda Obrigada, Mira Tá feliz de estar aqui? Ai, feliz Não, vai chorar Não vai chorar Não vai chorar Mais ainda Ela fala, fala Ela não quer que eu chore A emoção não No coração Deixa eu falar o seguinte Essa mulher aqui, ó Ela trabalha na casa dela Em Monte Aprazível Ela tem um restaurante E ela faz comidas maravilhosas A gente já foi lá com a equipe, né? A gente já foi gravar lá Tudo que tem camarão Ai, Alécia Que fome que eu tô Mas o que chamou a atenção da gente também Foi o teu pudim Que parece um espelho Não é? Como é que você consegue fazer aquilo, gente? Pudim? Nossa É Eu vou te mostrar Vai mostrar? Porque é difícil fazer pudim, eu acho Não, facinho Não é, gente Vocês acham que é fácil fazer pudim? Manda pra mim aí Se você faz pudim na sua casa Imagina eu fazer um pudim ao vivo Alécia Alécia Eu, a maior dúvida da vida É a calda A calda é a Vamos começar pela calda Pra mim é mais fácil a calda Então vamos começar por ela Ó Você sabe ligar o fogão? Quer que eu ligo pra você? Acho que é a barra Já aprendeu aí? Então barra aí Agora tempe Tempe, isso E agora você põe a temperatura no mais e no menos que você quiser Aí você pode usar Ah, eu esqueci de dar a lista de ingredientes Segura aí Segura aí Desliga um pouquinho, Alécia No mesmo botão Isso Esqueci da lista de ingredientes, gente Do pudim maravilha Eu tô tão animada aqui com essa calda Que eu quero aprender Porque eu erro a calda toda vez Não Ou queima Ou fica mole demais Não dá certo Anota aí, ó É pouquinha coisa Viu, gente? O pudim maravilha Êêêêêêêêêê Uma lata de leite condensado Uma lata de leite Um vidro de leite de coco Seis ovos Uma pitadinha de sal Essência de baunilha Uma xícara de açúcar E raspinhas de limão Tira uma foto da sua TV, bate um print aí, porque olha, receita como essa você não vai encontrar na internet por aí não, viu? Isso aí é receita de família. Vamos lá, meu amor. Agora sim, pode ligar o fogão de novo. Vou ligar aqui. Vamos fazer essa calda maravilhosa. Temp. Passa a passo da calda. Ai, eu não consigo fazer essa calda. Nossa, fica perfeita. Você só pega o açúcar, você coloca na panela. Tanto faz, você fazer ou aqui na panela ou direto na forma. Não tem segredo. Tá. Aí você deixa ela dar aquela... Esperar esse... Então, a primeira coisa que falam é que você quer aumentar, que é diminuir no mais e no menos. Vou aumentar um pouco aqui. Não, aumentar só mais um pouquinho. No mais, no mais. Isso, foi. Achei agora. Achou? Alessia, me falaram uma coisa. Já me falaram que não pode mexer o açúcar. Não. Tranquilo, ela vai... Tem que pôr e deixar ele quieto lá. Chegar um ponto, ele vai virar umas bolinhas. Tá. Eles viram uma bolinha, você vai mexendo, mexendo e ele vai derretendo, né? Vai derretendo. Você quer puxar o fogão um pouquinho pra você? Pode puxar. Pode puxar. Muito pra cá, né? Vou puxar pra cá. Isso aí tá ótimo. Tá bom, mãe. Tá ótimo. Eu sou anãozinha. Não, mãe, eu puxo também toda vez. Não é nada. Ó. Essa receita é tua, Alessia? Ou você pegou de algum lugar? Essa receita aqui, ó, eu já fazia uma calda assim, excelente. Maravilhosa. Tá chegando no pontinho. Só mais um pouquinho pra derreter mais rápido. Eu já fazia essa calda e já fazia um pudim, só que ele batido no liquidificador. Ele ficava fantástico também. Aí um belo dia eu tava assistindo e eu vi a... Bela Gourmet fazendo um pudim com o fuê. A hora que eu vi isso eu falei, nossa. É isso que eu preciso. E é isso que eu preciso. Eu falei, ah, eu gosto de me desafiar, né? Eu vou tentar fazer esse pudim dessa moça. Feito no fuê. Olha só. Feito no fuê. Aí você começou. Peguei a dica do fuê, a receita certinha. O ovo, né? Tudo certinho e... E mais uma coisa diferente também. Gente, eu tô com o pescoço turbo, viu? Eu tô com... Torce e cola aqui, por isso que eu tô meio assim, ó. É que esse daqui demora um pouquinho o tempo mais. Deixa eu só aumentar mais um pouco o fogo, ó. Eu tenho duas dúvidas. Tá quase o um pudim. Dinha, Alessia, eu tenho dúvida em várias coisas. Na calda, que você vai me tirar as dúvidas agora. E também que você coloca a raspinha de limão, que eu não sabia. E o cheiro do ovo. A raspinha de limão fica... Exatamente, ó. Você vai contar já já o segredo. Vou te contar já já. Vamos prestar atenção nessa calda aí. Vamos prestar atenção. Essa calda aqui é perfeita. Então, eu fazia lá em casa, as meninas já gostavam. Todo mundo já gostava. Aí eu peguei, uma vez fiz... Ofereci pra uma cliente. E ela comeu. Aí ela falou assim, Alessia, por que você não faz esse pudim pra vender? Que pudim perfeito. E ela não gosta de pudim, se eu te falar. Aí ela comeu, ela falou, menina, faz fatias pra vender, que esse pudim é maravilhoso. Aí eu comecei a fazer. Aí colou a calda que eu já fazia. A calda que eu já fazia. Perfeita. Sim. Com pudim. Caramba. E daí deu. E daí deu. E o dia que a gente foi lá, né, com você, você me disse que você tem vários irmãos e que você começou a cozinhar cedo. É isso, Alessia? Foi assim que você foi pra cozinha? E eu tive 11, minha mãe teve 14 filhos. E aí assim, eu comecei pra cozinha com 16, já um pouco mais, mais assim, pra conhecer mesmo. Da Bahia. 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 Minha mãe mora numa... Então tá tudo explicado, né, gente? Minha mãe mora numa cidadezinha de humildes. Tá tudo. Tudo explicado. Que o baiano cozinha bem pra caramba, né? E aí você começou a cozinhar pros seus irmãos? Cozinhava já, né? Aquela coisa é, almoço e janta pra matar a fome. Nossa. Já cozinhava. E fui pegando o gosto mais, assim, pela... Fazer a comida, né? Pela culinária foi desenvolvendo. Eu fui vendo e aí comecei a fazer... Cozinhava pras patroas, tá? Que eu já fui babá também. Olha isso. Com 16 anos eu fui babá de duas crianças. Aí já cozinhava. Cozinhava. Aí depois tô cozinheira de casa, mori em casa de família. E eu acho legal, Alessa, porque geralmente quem cozinha, assim, desde novinha, né? Pra irmão, pra dentro de casa, tudo pega raiva da cozinha, né? Depois que fica adulta, não quer mais ver cozinha de jeito nenhum. Não é verdade? E você foi o contrário, né? Muito, muito. Não, eu amo. E foi de lá que você trouxe as receitas com camarão? Ó, assim, as receitas com camarão eu já mexi, assim, com bastante camarão, né? Já conhecia desde pequena lá da Bahia, né? Porque lá, né, praia, esses lugares e tudo, né? Aí eu comecei a desenvolver e falei assim, ah, acho que eu vou pôr camarãozinho. Frutos do mar um pouco no cardápio, né? Coloquei e deu certo, viu? Olha. Lá em Monte São Paulo com essa pessoa que mexe com frutos do mar. Mas não tenha dúvida. Gente, vai lá, procura. Depois eu vou colocar tudo aqui embaixo, tá? O Instagram. Vou fazer propaganda mesmo da Alessa, porque merece. Quem merece, precisa de propaganda. Ai, meu Deus, tá chegando. E essa fumaceira, o que você quer fazer? Quer desligar? Fica tranquila. Ai, ai, ai. É esse ponto aqui que a minha filha assusta muito louca. Nossa, assustei também agora. Ó, aí ele tá assim, né? A questão, vou avisar pra vocês, se vocês for usar a água fria, tomar cuidado que ela evapora mais. É, é, é. A quente, eu costumo usar, porque você já coloca, então ela já dá aquele tchan. Ela não chega a virar um caramelo. Eu tô aqui desesperada. Ela fica assim, ó. Minha nossa, olha isso. Você diminui mais um pouquinho. Tá. E aí, eu creio que ela não vai evaporar tanto, não. Ai, meu Deus. Peraí. Tá. Então ficou, ficou, ficou dessa cor aí com cara de que vai queimar. É, ó. Mas é o caramelozinho. Caramelo bem. Entendeu? Entendi. Que linda. Fica desse jeito. Já tá bonita. Já tá bonita. Aqui, no caso, você já colocaria lá, mas eu acho que ela vai dar uma... Faz na panela, depois a gente põe lá, se você quiser. Você que sabe. O melhor é que aquela forma não pode ir aí, tem que ir na panela. Eu tô com medo de jogar, porque eu acho que vai dar uma respingadinha aqui. Não faz mal, pó respingar. Depois a gente limpa. Pode fazer. Pode fazer. Vai com fé. Ó. Tá vendo? Ela faz isso, ó. Olha, a ideia é essa, tá? Ah, você põe de pouquinho. É. E isso, ó, a ideia é essa, ó. Aí você tá vendo que ele vira um puxa-puxa, ele vai reter todo. Aham. E vai te dar aquele ponto maravilhoso lá que eu te mandei, lembra? Aham. Aí você vai mexer e você vai dosando, ó. Pode pôr mais um pouquinho. Aí você vem e aumenta. De volta. Olha isso, gente, que não é difícil mesmo. Ô, colega, eu vou querer um fogão desse na minha casa. Oxe, agora. Nossa, fantástico. Ele é bom. Paixonei. Ele é bom. O problema dele é que as panelas são caras, Alessia. Que vai aqui, né? O fogão não é tão caro, mas as panelas, que tem que ser panelas de indução, elas são Eu continuo com o meu mesmo. Elas são mais caras. É que aqui em televisão a gente tem que dar um truque, né? Aqui, ó. A gente vai ter ainda, você vai ver só. Está nos nossos planos. Ó. O fogão de verdade. Mais fantástico, esse aqui foi perfeito. Eu achei, eu tava meio na dúvida, né? Não, ele é forte. Quando a gente não tem o costume de usar assim o fogão, a gente fica meio... Sim. Mais ótimo. Então, aí que tá o meu problema. Como é que eu sei quanta água eu ponho pra não ficar aguado? Isso, aqui, você viu? Por isso que põe de pouquinho. Aí você vem, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí você vai dozando aqui, você vai olhando. Caramelo, praticamente. Tá. Eu não notei, ele me avisa que eu tirei a panela, né? É, você viu? Ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele desliga sozinho. Sério? Se você tirar a panela, ele... Fantástico, tá vendo? E não gasta gás. Você viu que a prática agora você aprendeu, né, meu amor? Você fazer a sua e não misturar o ingrediente. Não, mas assim, mas eu posso continuar indo lá comendo o seu? Ah, pode. Pode. Só me avisar antes que eu deixar pronto. Perfeito. Aí você pega geladíssimo. Então, enquanto você mexe aí mais um pouquinho, eu vou chamar o intervalo. E daqui a pouco a gente te mostra o ponto certinho, tá bom, gente? Já voltamos já. E já estamos de volta fazendo pudim maravilha junto com a Alessa. Ela tá me falando aqui onde que tem que colocar a calda e tudo mais. A gente já vai mostrar pra vocês. Mas antes, tá chegando o SPCAP com muitos prêmios. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo, 20 mil reais. E no terceiro prêmio tem 30 mil pra você concorrer. Agora, no quarto e grande sorteio, são 600 mil reais. Gente, é muita grana. E além disso, ainda tem 30 chances de ganhar 5 mil reais no Super Giro da Sorte. Olha, o sorteio acontece agora, dia 10 de julho. O título tem dupla chance de você ganhar. E cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, se você mora em Prudente Araçatuba, corre lá comprar o seu e boa sorte. Muito bem, cartela nova. Aproveita, viu? Alessia, já deu o ponto pra gente pôr na forma? Tá, o ponto é cheirinho. Só vou te mostrar. Ele fica assim, aquele ponto, não de caramelo, ele não vai endurecer. Vai ficar aquela calda cremosa. Nossa, que delícia. Aí eu vou desligar aqui o fogo, tá? É o momento que você precisa só do fogo é pra fazer a calda, tá? Ou faz direto na forma também, se quiser, né? Isso, faz direto na forma. Aí tanto faz. Ou você pode fazer numa forma, assim, né? Certo. De furo. Ou uma lisinha. Não pode ficar sem fazer o pudim, porque qualquer recipiente, sendo alumínio e você colocando no banho, Maria, vai ficar perfeito, tá? Vai ficar perfeito. Aham, boa. E dá aquela nec-nec. Dá aquela nec-nec. Nec-nec-nec. Reserva aqui, ó. Deixa ali reservadinho, não vai acontecer nada. Aí você vem pro ingrediente. Antes da gente começar a fazer esse aqui, eu quero muito que você fique com a gente, porque a Alessia vai falar como é que ela faz o truquezinho pra não ficar com cheiro de ovo. A gente vai ver o nosso quadro poderosamente com a querida Jugato, que vai mostrar mais uma super transformação de vida. Pode rodar. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, Muzas. Maravilhosa. Que prazer estar aqui com vocês novamente, né? E vir aqui toda segunda-feira conversar com vocês, né? Pra levantar a sua autoestima, seu poder pessoal pra você. Pra você voltar a se cuidar, se amar, né? Quantas vezes a gente acha que tem que cuidar de todo mundo e nós vamos nos esquecendo, não é mesmo? Então, me acompanha aqui toda segunda-feira no quadro poderosamente e lá no meu Instagram também, arroba a doutora Juliana Gato. E hoje, trouxe pra vocês uma convidada muito especial que viveu o meu programa Power 90 e ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela é confeiteira, né? Uma confeiteira famosa aqui na cidade de Arasatuba, né? E decidiu mudar a sua vida, né? E como eu falo, Power 90 é emagrecimento, mas é muito além disso. É poder pessoal, é autoestima, é resgate de si mesmo, é autoamor, autocuidado. Então, hoje vocês vão conhecer a Natália. Oi, Natália. Tudo bem? Oi, Ju. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Quero muito que você conte a sua história, né? Como foi pra você dar um início nesse processo de autocuidado, de autoamor, né? Quem era a Natália? Então, Ju, a minha história, assim, desde sempre, sempre, eu nunca me vi magra. Sempre era gordinha. Ai, que bonitinha. Tá gordinha, tá saudável. E eu cresci assim. E quando eu já tava adolescente, eu casei e eu engordei 20 quilos. Assim, logo que eu casei. E aí, eu entrei na fila pra fazer cirurgia bariátrica. Eu já fiz bem rapidinho e eu tive muita complicação. Quantos anos você tinha? 21. E você tava com quantos quilos? Eu pesava 120, quando eu fiz. E aí, eu emagreci e cheguei a 70 quilos. Só que, pós-bariátrica, eu tive complicação. E aí, eu tive infecção generalizada, fiquei em coma 20 dias. Fiquei me alimentando por sonda. Eu fiquei muito tempo na UTI. Então, assim, abriu a minha barriga sete vezes, porque tinha muita infecção. Então, isso me chocou demais. Entendeu? Assim, eu fiquei bem depois, eu sarei. Deu tudo certo, né? Porque eu tô viva. Mas eu tive muito medo. E isso me bloqueava muito. Tipo, ai, eu já emagreci, eu já fiz cirurgia bariátrica. Mas a minha cabeça não mudou. Porque eu engordei de novo. Depois que eu tive filho, eu engordei tudo outra vez. Entendeu? Entendi. E aí, então, aqueles quilos que você tinha perdido com a bariátrica, você voltou todo? É, eu ganhei 30 quilos. Aí, eu voltei pro 100. Quando eu conheci o Power, eu tava com 98. E o que que exatamente você acha que fazia você voltar? Porque quando você fala assim, naquela fase eu não tinha mudado a minha cabeça. Como que você se alimentava? Quem era você? Assim, a bariátrica me fez emagrecer, só que não me fez tirar nada. Então, eu comia tudo. Entendeu? Eu comia tudo. Eu não vou engordar. Ai, já fiz bariátrica, eu não vou engordar. Eu tenho o anel até hoje no meu estômago, eu tive as complicações, eu tive uma perca de uma parte do meu intestino e eu mesmo assim me engordei. Então, eu falo que a minha cabeça, por quem eu sou hoje. Então, a minha cabeça de hoje me mostra que aquela Natália tava errada. E aí, como que foi, né? Dei o passo nesse dia entrar. Como que foi isso, assim? Como foram os dias de Power 90? Foi, assim, foi, desde o primeiro dia, foi uma outra vida pra mim. Porque estar junto com todos vocês foi uma coisa que a gente não tinha. Era pandemia. A gente só ficava na internet. Não podia, não tinha aula, não tinha trabalho. Eu trabalhava porque eu tenho, eu dou aula, mas assim, era eu e mais uma aluna só. Então, era muito gostoso, né? O treino era maravilhoso. Era muito feliz, era o momento mais feliz do dia. Então, isso foi nos dando gás. A gente foi tendo um gás, porque era a única coisa que a gente tinha. Não podia sair na rua. E, assim, foi muito bom. Porque a gente fazia junto. Acordava, vamos fazer ao vivo? Vamos. Às vezes com preguiça. Mas era só ir. Assim, começa, a gente ligava e já se anima. Então, foi maravilhoso. Eu não tive dificuldade em nenhuma parte, assim, do programa, desde o começo. Porque eu decidi fazer. Quando eu recebi todo o material, tipo, nada com açúcar. Como que eu tomar café sem açúcar? Não, isso aqui eu não vou conseguir. Mas, ouvindo, eu falava assim, eu preciso tentar. E eu comecei com adoçante. Mas, depois de um tempo, eu falei, eu não preciso disso também. Então, foi libertador pra mim. Entendeu? Tipo, eu achava que eu era totalmente dependente de tudo aquilo. E eu não era. E só pra que as pessoas saibam, né? Quantos quilos foram? Então, até agora, 26. Uau, que incrível. Parabéns pela sua decisão, pelo seu caminho, viu? Muito feliz por você. Obrigada, Ju. Então, hoje, vocês puderam conhecer um pouquinho da história da Natália, né? A Natália passou por um procedimento cirúrgico, né? Como foi um procedimento que não trabalhou muito as suas decisões, a sua mente, né? Então, ela voltou a engordar, né? Devido a esse procedimento. E, não se sentindo bem, decidiu viver o Power 90, né? Então, como eu sempre falo pra vocês, Power 90 é muito além de emagrecimento. É um caminho de resgate, de autoestima, de autoamor, de autocuidado, né? De emagrecimento, porque a gente acaba escolhendo, né? Muito os alimentos que nós vamos colocar pra dentro, né? Uma coisa que eu sempre falo é, nós somos resultados das nossas escolhas. E, dentro desse programa, você pode fazer, assim, as suas escolhas com muito conhecimento. Então, se você quer conhecer mais sobre o Power 90, se você também está passando por isso, pelo sobrepeso, pelo sobrepeso emocional, você pode, a partir de agora, mudar a sua vida. Vá lá no Instagram, arroba a doutora Juliana Gato, pra você conhecer um pouco mais sobre o programa. E, aqui na próxima segunda-feira, estou com você, né? No nosso quadro, poderosamente, trazendo temas de autoestima, de autocuidado, né? Pra você resgatar a sua autoestima, enfim, e escrever a sua história, né? Como você quiser, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada, Juliana Gato! Um beijão pra você, cada vez mais linda. Toda segunda-feira tem Poderosamente aqui no SBT e você. E eu, felizarda, começarei a minha semana comendo um pudim maravilha. A calda já tá pronta, maravilhosa, ali, reservadinha. Agora, vamos pra segundo pulo do gato, que é deixar esse pudim sem cheiro de ovo, né, Alessia? Como é que a gente vai fazer? Ó, aqui eu pego a peneirinha. Ó, uso seis ovos. Seis ovos? Seis ovos. Peneirinho, hein? Ah, meu Deus. Ó, vamos lá. Tá. Um. Um inteiro. Dois. Que também é tão ruim, né, quando você come alguma coisa com cheiro de ovo, né, gente? E o pudim dela não tem. E aí você leva, você vai levar, tem a boca, você já sente aquele cheiro de ovo, né? Sim. Ó, três ovos inteiros. Certo. Agora, esse daqui, você vem, você leva. Aham. Ó. É só a clara? Era só a gema? Só a gema. Então, põe a gema, ninguém viu. Tudo bem. Põe um ovo a mais aí. É só a gema, então. Você pode separar lá naquele. Eu falei, Wes, será que eu entendi errado? Sem problemas. Três ovos inteiros e três gemas. E três gemas. Gema é a parte amarelinha, minha gente. Sem a clara. Por favor. Isso. Tudo bem. Uma gema clarinha a mais não vai fazer diferença, né? Não, não. Não vai. Não, não vai. Não esqueçam, tá? Sem a clara. As três gemas. É pra gente rir depois, Alessia. Depois que acabar o programa, a gente ri disso. Gente, ó, aí o segredo também tá aqui, ó. Vocês passam todos esses ovos aqui na peneira, tá? Tá. Vai que vai que vai. É, a peneirinha, ela demora um pouquinho. Ela é mais fininha. Melhor ainda, porque segura mais as pelinhas, né? Isso, é. As pelinhas ficam. Gente, vocês não sabem, o dia que a gente foi lá na Alessia pra comer, o Rodrigo, o nosso repórter, o nosso coordenador, ele comeu praticamente um pudim inteiro. Eu posso dizer que ele comeu um pudim inteiro. Ele gostou. Eu não tô brincando. A gente comeu um pedaço, dois, três, aí eu tava no segundo, eu parei. Aí ele tava no quarto pedaço, né, Alessia? E ele tava lá ainda. Comeu. Mais. Ih, mais. Você trouxe um pudim inteiro pra ele. Inclusive, eu já trouxe um pudimzinho pra ele. É, e eu preciso ficar aqui pra reivindicar que eu que tô aqui com ela, o programa todo, fazendo, explicando pra vocês, eu não ganho pudim. Mas eu sei que a culpa não é sua, eu sei que você foi pressionada pelo Rodrigo. Mas você pode comer uma fatia, né? É bom mesmo. Viu, Rodrigo? Divide com ela, Rodrigo, por favor, tá? Muito bem. Enquanto você passa aí mais um pouquinho, Alessia, eu vou chamar uma matériazinha rapidinho. Matéria não, um merchan de uma massa muito bacana e a gente já mostra como é que tá aí, tá bom? Olha só. É uma linha de massas tradicionais completíssima. Olha só que linda. E você escolhe, viu? Tem o espaguete, que é o queridinho das mesas brasileiras, o parafuso e o pene, que é pra dar aquela diversificada nas suas receitas e servir aquele prato bonito e bem decorado. Gente, a cada dia a linha de produtos fica mais e mais completa. Vocês têm acompanhado aqui comigo, né? Que eu tô sempre trazendo alguma novidade pra apresentar pra vocês. E olha, você encontra os produtos da marca Chácara João e Maria nos supermercados Parceiros Destro Macro Atacado, mais pertinho de você, ou no Televendas 1799259-2437. E olha, se você acessar joaouemaria.com.br barra receitas, você vai encontrar ideias deliciosas. Então corre lá, confira e experimente. Muito bem. E ó, gente, a Alessa já colocou o ovo, já passou na peneirinha e agora? Aí você entra com o leite condensado. Tá batendo com o fuê, não precisa de leite nada. Pode pegar a colher ali na primeira gaveta. Deixa eu pegar essa aqui rapidinho. E antes você fazia no liquidificador, agora nem precisa mais. Batia no liquidificador, só que ele ficava assim, aguadinho, sabe? Quando fica aquele... Calda deliciosa, pudim. Tem gente que ama o pudim furadinho, mas tem gente que não gosta, sabe? Ah, eu gosto dos dois. Não gosta do pudim furadinho. Aí você bate bastante o ovo, a gema, né? O ovo, os três ovos, as três gemas. Mistura com o leite condensado. Gente, manda o WhatsApp aí. Você é de Monte Aprazível? Manda o WhatsApp. De leite de coco. Ah, esse é novidade também pra mim. Esse é o segredinho também. É, eu não ponha no meu... É o segredinho dele. Ele dá aquela... Que a minha filha costuma dizer que é pudim brigadeiro. Isso. Ah, tá. Olha aí. Hum, meu Deus do céu. Aí, você pode colocar a mesma medida do leite moça. Aham. É de leite de vaca, né? Que a gente fala de vaca, mas o leite de saquinho, que assim é entregado tudo. E, gente, é importante... E ele é muito prático. E é importante colocar ingredientes de qualidade, né, Alessia? É de marca boa. Isso. Também, tudo isso conta muito, tá? Conta muito. Você botar um leite aguado, você botar um leite condensado que não é gostoso. Não tem jeito, né, gente? Aí não dá. Gente, eu tô aqui pensando... O que que você tá pensando? No quê? No ovo ainda? Não, Alessia. A gente tem que pensar uma vez que dá certo, né? Não, não vai mudar nada. Não muda, não vai ficar mal. Você não sabe as coisas que eu vou aprontar aqui, Alessia. É? Ixi, você não sabe de nada. Ó. Quanta coisa. Aí você mexe bastante. Aham. Ele é simples. Ó. A baunilha eu coloquei, tá? Que eu esqueci de falar pra vocês que eu coloquei. Coloquei uma colherzinha de baunilha, tá? Que dá aquela pra tirar aquela... Aí vocês entram. É o meu truquezinho. Quer dizer, acho que não é nem meu truquezinho. Acho que a maioria dos confeiteiros que fazem doce... Um tipo de sal. Coloca uma pitadinha de sal minúscula. Perfeito. Você pode até fazer assim pra acentuar o doce do doce, né? Uhum. Ó. Aê. E a raspa de limão vai agora também? A raspa de limão você coloca depois pra cima dele. Então, mistura tudo. Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro fazendo a diferença pra você se emocionar junto com a gente, tá? Já volto já. E aí, estamos de volta. Eu espero que a sua semana seja doce, como esse pudim da Leste. E aí, coisa boa. E antes da gente continuar, agora tem Saúde e Cap com muitos prêmios pra você. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo, 20 mil. E no terceiro prêmio tem 30 mil reais pra você concorrer. Agora, no quarto e grande sorteio, são 600 mil reais, gente. É muita grana. Além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar 5 mil reais no hipergiro da sorte. O sorteio acontece dia 10 de julho. O título tem dupla chance de você ganhar. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, se você mora em Rio Preto e região, bora lá comprar o seu. Muito bem. E ó, gente, falando em amor, nós retornamos com o nosso quadro maravilhoso fazendo a diferença. E hoje nós vamos conhecer mais um projeto que só funciona por causa de um grupo lindo de voluntários. Pode rodar. E no fazendo a diferença de hoje, nós vamos conhecer o projeto Mundo Novo Pique, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. E o Bruno é coordenador desse projeto. Bruno, como surgiu esse projeto Mundo Novo Pique? Esse projeto nasceu de um sonho de pessoas que buscam proporcionar às crianças, adolescentes e famílias que precisam de um auxílio, tanto na área da educação, tanto na área social. Em 2017 nasceu a ideia do Pique, projeto de incentivo ao cooperativismo, que até 2019 a gente manteve através do voluntariado e doações. Em 2019 fizemos a parceria com o projeto Mundo Novo, onde conseguimos a parceria com o município também, e conseguindo assim aumentar o número de atendidos e dar mais qualidade nas atividades. E como é que funciona o projeto? São crianças que vocês atendem aqui em contraturno escolar? Isso, o projeto acontece no contraturno escolar com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, com atividades voltadas ao esporte, cultura, educação e lazer. Bom, você falou que o projeto começou de forma totalmente voluntária, depois veio a parceria. Qual que é a importância para você do voluntariado? Porque hoje você também conta com voluntários aqui no projeto, né? O voluntário, ele foi e sempre será uma peça fundamental no nosso atendimento. Eu acho que trazer novas experiências, a gente, quanto mais gente, a gente consegue individualizar o trabalho e assim dar mais qualidade no nosso atendimento. Você, lá no comecinho, voluntariado, por que você decidiu começar esse projeto? Por que você decidiu ser voluntário? A gente, para começar, a gente tinha esse sonho e a gente sabia que tinha que dar o pontapé inicial. Então, assim, quando a gente começou o trabalho, a gente teve que começar meio que sem parceria nenhuma, para começar a consolidar um trabalho e, com o tempo, a gente foi conseguindo trazer mais pessoas e buscar novas parcerias, que a gente sabe que, infelizmente, só com o trabalho voluntário, a gente não conseguia fazer o projeto que faz com que o projeto cresça. Eu fui muito beneficiado pelas aulas de Karatê. Eu era uma criança muito insegura, que não confiava no meu potencial e o Karatê me trouxe isso. Então, atuar como professor de Karatê é devolver também esse benefício que o Karatê trouxe para a minha vida. Nós somos, a todo momento, atacados por várias informações, várias notícias negativas, seja roubo, algum tipo de crime, mas eu acredito muito no bem que as pessoas podem gerar. E toda pessoa pode gerar um mínimo de benefício para o grupo. Eu acho que o que eu faço aqui é muito pouco, perto do que toda a sociedade poderia estar fazendo para essas crianças, trazendo aí um pouco mais de alegria, de saúde, de bem-estar, de confiança para algumas. Então, eu acho que é muito pouco. Se todo mundo pudesse fazer um pouco dessas boas ações, dessas boas atitudes, eu tenho certeza que a sociedade seria bem melhor. Eu estou aqui desde o segundo dia, desde a fundação do projeto. Ele foi fundado no dia 2 de maio de 2017 e eu vim aqui para conhecer o projeto, saber como funciona no dia 3 e desde então eu estou vindo como voluntário. Eu acho que é uma via de mão dupla. Como a gente contribui com o desenvolvimento da criança, quando a gente é voluntário, a gente também aprende muito com a criança. Porque, como eu brinco muito com eles, na minha época, quando eu era criança, não tem nada a ver com o que é hoje. Então, a gente se adequa novamente com o comportamento da criança. É uma experiência muito nova para a gente também, porque hoje a criança vive da tecnologia, na nossa época não era assim. Então, é uma experiência bem legal que a gente também passa a aprender junto com a criança, além de ensinar o que a gente sabe também. Eu comecei no estágio, na faculdade, eu procurei pela prefeitura mesmo. Minha mãe trabalha na prefeitura, como colaboradora, e aí me indicou aqui. Aí foi quando ele me aceitou como estagiária, os seis meses de estágio na faculdade. Porém, quando eu terminei, eu pedi para continuar como voluntária aqui no projeto mesmo. Bruno, quem assistiu a gente, ficou comovido, quer ajudar o projeto ou quer ser voluntário, como faz? Basta entrar em contato aqui conosco, nas nossas redes sociais, pelo telefone. Está vindo aqui e a gente vai estar fazendo um termo, vai estar fazendo uma documentação, preenchendo a documentação, e verão que o voluntário se encaixa para estar enquadrando aqui na nossa rotina. Então, o que eu falo é vim de coração, e o principal requisito para ser voluntário é se sentir bem aqui no dia a dia. Ok, Bruno, obrigado por receber a gente mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui. Você aí de casa, espero que tenha gostado. E bora ser voluntário também, viu? Tchau, tchau! Obrigado, voluntários! Obrigado! Obrigado! Bruno, um beijo grande para você, parabéns aí pelo projeto que a gente tem acompanhado, que só cresce, 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 cresce. Um beijo criançada para todos vocês. Ai, ai! Estamos aqui fazendo este lindo pudim, caldinha pronta. Eu quero que você mostre o ponto da calda ali, frio já. Ah, vou mostrar. Lembra que eu trouxe lá aquele ponto que não tem erro, né? Olha lá, gente, que linda! Ela fica nesse espelho aqui, ó. Que brilho! Olha, que fantástica! Você pode manusear ela, que geralmente, Mira, tem gente que me fala que gruda, que a mistura se mistura nele, né? Isso, o meu faz isso. Põe para a gente ver agora. Quero só ver. E parece que não vai dar certo, né? Porque ele fica líquido, né? É, você vê? Ele fica liquidozinho. Você pode usar uma espada, assim, aí você vem aqui, ó, se lia aqui, ó, e coloca. Você pode ver que não se mistura lá, ó. Fica perfeita. Maravilhoso. Tá certo. Olha, você... Aí você até põe em cima do negocinho mesmo. Isso, não tem importância, ó. Ah! Aí, qual é a maneira certa para você assar? Eu posso fazer em banho-maria como está aí e posso colocar no forno, Alessia? Aqui está no banho-maria, né? Você pode pegar o papel alumínio. Ou a tampa. Ou a tampa. Tá. Você cobre com o papel alumínio. A panela. É. Tá. Você vem com o papel alumínio. Quanto tempo, Alessia? Um pouco baixo? Ó, você pode pôr, como está aqui na panela, você pode pôr no fogo normal, você deixa no fogo alto, né? Tá. Aqui no fogão normal. Tá. No forno, eu costumo pôr 180 graus e deixo... Por quanto tempo, mais ou menos? Uma hora e meia eu deixo. Nossa, tudo isso fica? Eu deixo uma hora e meia, é o ponto dele, ele deixa uma hora e meia. Aqui no fogo, como vai, eu acho que ele, creio que ele vai bem mais rápido, então você pode deixar uma hora, mais ou menos. Vai dando aquela olhadinha, né? Você vai olhando, dando aquela olhadinha, tá ótimo. Tem gente com a gente, viu? Quem mandou o WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha aí, 1 e 2, estamos ao vivasso nessa segundona. Pode colocar no ar. Quem mandou um recadinho, abraço, aperto de mão. Oi, Neuza. A Neuza é de Junqueirópolis. Boa tarde, Mira. Meu carro-chefe aqui em casa é o pudim. Ó lá, é outra pudinzeira. Agora eu vou fazer esse, que parece ficar uma delícia. Tô ligada nessa calda. Beijos, beijos, Neuza. Um beijão pra você. Parabéns pelo pudim. A Marlí de Adamantina. Olá, Mira. Boa tarde. Amo gastronomira e assisto todos os dias. Te admiro demais. Sou sua fã. Ai, me canto. Solavo louça depois que o programa acaba. Tá certo, Marli. Muito bem. Deixa pra depois. Gertrudes de Pirapózinho. Esse pudim parece ser maravilhoso. Vou fazer pro meu filho, porque ele ama. Faça, Gertrudes, porque é muito gostoso mesmo. Agora, olha lá. Eu acho que é a minha doceira, hein? Ela é de monte. Nossa. Chefe potissier Pruscilan. Ela é francesa, viu? De chefe potissier Pruscilan. Alice, é maravilhosa. Seu pudim maravilha. Te amamos. Manda beijo. Sem chorar. Manda beijo pra Pri, que é outra querida amada do nosso coração. Muito, muito, muito. Rosana, que delícia de pudim. Obrigada, Rosana. Tá mesmo, viu? Sortuda que eu sou. Comer esse pudim logo na segunda-feira. Mais, mais, mais. Alice. Mãe, muito sucesso pra você. Te amo. Também te amo, filha. Te amo muito. Beijo. Ai, meu Deus, que vai chorar só eu hoje. Ai, meu menino. Manda um beijo pra Uécia. Ela merece tudo. Demais, lindo. Essa minha mãe é guerreira demais. Um beijo, viu, meu amor. Te amo, te amo, minha gata. Vai, manda beijo pra todo mundo. Olha, um beijo também pra minha filha, Jamile Rosa, que passou o meu avental também com muito carinho, tá? Gente, desculpa, tá? E um beijo pra todas as minhas filhas. Um beijo pro meu esposo também. Ah, bom. Senão você ia dormir no sofá. Um beijo pro meu esposo, que me deu um beijinho de manhã, né? Um beijinho não, um beijinho. E falou, boa sorte, um beijo pra toda a minha família, pra todos. E um especial pra minha amiga Pri. Segue lá o Delícias da Negra, viu? A minha amiga Pri segue a Alessia, a Delícias da Alessia, lá no WhatsApp. É água de Monte Prazível? Deve ser. O pudim não vai, não, não. Não é possível. E segue lá, tá, gente? Todo mundo de TPM. A Delícias da Alessia, Instagram, né? A Delícias da Negra. A Negra. Pega, só faz o seguinte, ó, pega a tua família e vai me dar. Um beijo, Júlia, não posso esquecer de você. Manda um beijo pra Júlia, né? Ai, Júlia, te amo. Ai, quatro filhas, né, mole, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos parar com a sua coladeira e desinformar isso pro Jay, que eu sei que você tá me enrolando. A gente até esqueceu de botar o limão em cima do negócio ali. Ah, depois de assado também, você pode pegar e fazer, ó, jogar as raspinhas de limão. Aí você pode também colocar as raspinhas de limão ali também, que dá um tchan e elimina aquele odor e o gosto de ovo. Agora é o momento. Gente, só explicando pra vocês que vocês tá vendo nessa forma, é porque vocês, como eu expliquei lá no anterior, vocês podem tá fazendo em qualquer forma, como eu falei, que vocês tiverem em casa. Não precisa ter um furo. Não precisa, qualquer forma serve, pode ficar tranquilo. Jesus, você vai desinformar e ficar sem o pudim. Ela vai desinformar o pudim ao vivo, gente. Momento tenso. Gente, aí vocês pegam. De preferência, vamos fazer assim pra ser mais confiável. Sim, por favor. Ai, meu Deus, olha. Não quero olhar. Eu não quero olhar. Ah, bem, Mari. Ai, meu Deus do céu, ela ainda voltou. Ai, Senhor. Ai, é muita emoção. Que rústio tambor. Eu fiz propaganda de você, você trata de fazer esse pudim direito. E você acha que eu não vou? Graças a Deus, Senhor, obrigada. Pudim espelho do Douglas. Não. Vocês estão enxergando esse espelho em cima dele aqui, ó? A sua mão, Miriam, dá pra te ver, ó. Refletindo. Dá pra retocar a maquiagem aqui em cima desse pudim. E ele fica assim fantástico. E aí? Vocês não vão discutir agora, né? Mas lógico, daqui a pouco, no próximo bloco, vamos pro intervalo que eu tô salivando aqui. Nossa Senhora. Já estamos de volta aqui dando risada, sabe por quê? Na hora que a Alessa desinformou o pudim, parou a TV. Todo mundo parou de trabalhar, ficou assim na televisão, ó. Pra ver se ia dar certo ou não. Já pensou? A gente faz essa baita propaganda e não dá certo. E não sai. Lembra que eu te contei, quando você foi lá em casa, que eu tinha um som, eu tenho uma vontade de se virar e... E nunca faz. Não, vai. Olha que confiante, sabe o que ele vai fazer. WhatsApp na tela. Vamos ver quem tá com a gente. Lúcia, não peguei a receita do pudim? Poderia passar novamente? O seu pedido é uma ordem, querida Lúcia. Anote aí a lista de ingredientes do Pudim Maravilha da Alessia. Uma lata de leite condensado, uma lata de leite integral, um vidro de leite de coco, seis ovos, sendo três inteiros e três gemas, uma pitada de sal, essência de baunilha, uma xícara de açúcar e raspinhas de limão. Então, Lúcia, bate uma foto aí, ó, só faz, minha amiga, só faz, porque olha... Então, né, gente, vocês viram que ela deu todas as dicas pra gente da calda ficar maravilhosa, do pudim ficar sem cheiro de ovo e realmente ele fica perfeito. Ah, uma coisa que eu ia falar, desculpa, tá, eu sou novata na cozinha. Você não passa nada na forma antes de pôr a calda? Você não unta ela, Alessia? Não, é só colocar a calda. A calda já é como se fosse o untamento da forma, né? Tá, o próprio açúcar já fica ali, já unta. Isso é, não precisa, não tem necessidade de untar a forma. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Então, ó, eu tava falando naquela hora lá e não sei o que aconteceu, me cortou. Pega a sua família, vai pra Monte Aprazível, grava esses dois nomes na sua cabeça, duas delícias, tá? Delícias da Alessia. Delícias da... E tem muita coisa gostosa. Daí você vai lá, almoça em um, depois você vai e toma o café na outra e já faz o tour em Monte. Quando o V já tá indo, sabe, vai, delícia. Gente, você vai comer? Vem. Escuta o que eu tô te falando. Chegou a hora, né? Vamos pro momento, né? Vamos pro momento, por favor. Tchau, um pudimzinho pra minha amiga. Sirva pra nós duas. Porque o pudim é... Olha que brilho perfeito. Olha como ele fica cremosão, né? Isso, isso. Mais, maior, maior. Tchau, 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 tchau. É pra isso que eu malho fervorosamente na canina. Gente, close, tudo. Close, close. Olha isso. É lisíssimo, sabe? Tá tremendo. Olha. O que que você... O que que você... Olha. Um peru? Você viu. Tô com um peru aí, um peru no cantor. E eu vou comer um pedacinho também, né? Não é lógico. Eu não sou boba nem nada. Vou comer um pedaço. Não é lógico. Eu vou pegar um pouquinho do... Da caldinha. Sabe por que é fantástica a caldinha? Porque, gente, olha aqui. Gente, olha como fica liso, Mira. Demais. Olha isso. Porque eu sei que depois que o programa acaba... Aí você faz assim, ó. Isso. Depois que o programa acaba, o povo vem aqui e não sobra nada pra comer. Eu vou lhe dar a honra primeiro pra você comer. Então eu preciso comer antes do programa acabar. Pra ver se te lembra aquele sabor. Olha, ela salivou. Salivei mesmo, gente. Sem brincadeira, mas não tem como, né? Pra as raspinhas de limão. Você viu? Pega as raspinhas de limão aí. Hum, fantástica. Olha só. Obrigada, meu Deus. Olha aqui a raspinha de limão aqui, ó. Ó. Olha isso. Hum. 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 É um creme. Gente, não tem remédio melhor pra TPM. Bom demais, né? Alessia, você é demais. Você é demais. Você é demais, né? Você tem noção das coisas? Hum. 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 Não tem pudim de padaria. Não tem pudim de ninguém na frente desse aqui. Derrete na boca, né? Dá aquela... A consistência dele é perfeita. Fica ótimo. Não é nem mole, nem duro. Nem duro, né? Creme mócara. Será que eu lembrei agora? Você faz pudim de pão, Alessia? Já fiz muito. E faz. É bom também, né? É bom também. Faz um dia pra mim? Faço, sim. Nossa, pudim de pão é maravilhoso também. Minha avó fazia. É muito bom. Eu preciso te apresentar o pudim de tapioca que eu levei pra festa junina da Delícias da Negra, né? Você tá brincando. Então você vai ter que voltar outras vezes, né? E o cuscuz de tapioca. Levei tudo pra festa junina da Delícias da Negra. Beijo. Quero agradecer você por ter vindo. Quero, eu vou falar rápido, senão eu vou chorar de novo. Então, nós duas, né? Essa mulher tem um coração maravilhoso. Ela abraça a todos que vão na casa dela com todo o amor, com todo o carinho. Ela faz as coisas com todo o empenho pra que tudo fique muito gostoso. E é por isso que ela tá aqui hoje na televisão. Porque o SBT valoriza pessoas assim, ó. Como a Alessia e como a querida Priscila também. Obrigada por ter vindo. Beijo pra você. Manda beijo pra quem você quiser aí. Um beijo aí pra todo mundo. E continue. Ó, um beijo mais que especial para os meus clientes que olha vocês. Puxa saco. Que faz tudo isso acontecer, meus amores. Puxa saco. Continue fazendo acontecer, tá? Vai que lote de cliente lá pra você. Beijo, beijo, beijo. Você não vai nem dar em contas. Vai ter contratar funcionários. Ah, me vira nos 30. É assim que eu gosto. Gente, a semana só tá começando. Muito obrigada pela tua companhia. Eu tô babando. Tô da equipe. Tô falando e babando aqui. Eu quero que a cabelo pra eu acabar de comer, entendeu? Como é que é o negócio, hein? Amanhã tem muita coisa legal. Sexta-feira tem mais receita. E eu espero você todo dia aqui, meio dia e vinte e cinco. Tchau. 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 Tchau.